Oi gente, Lidy do canal Lidy é Tudo e hoje nós estamos aqui conhecendo o resort da Disney, o resort animal Kindle. Vamos, vem comigo, eu vou te mostrar. Olha gente, super fácil, a gente chegou aqui na recepção. Quando você chega aqui pra conhecer, quando você vem pra conhecer o resort, você passa pelo estacionamento do parque, mas você comunica que você está vindo visitar o resort, aí você não precisa pagar, você passa normalmente e segue pro resort. Então é super fácil, de graça, baratinho. Aliás, não paga nada. Até agora, então vem comigo que eu vou te mostrar o que tem aqui no resort do animal Kindle. Estamos entrando. Vamos? Ó, o tapetinho é todo padronizado, que o nome é animal Kindle. E a recepção do hotel, ela já é toda assim, gente. Ó, estilo assim, bem animal mesmo, um negócio bem legal. Olha a recepção do hotel, gente, que lindo. Tá escuro, tem a lojinha, ó. Quer entrar na lojinha depois? Aqui é toda a recepção do hotel, gente. Olha os quartos, bem legal. Tem as pessoas fazendo check-in, check-out, pra quem tá chegando, quem já está indo embora. E os quartos são assim, gente, ó. Que legal. E esse aqui é o resort animal Kindle. O legal desse resort é porque ele, além de contar a história dos animais, apresentar os animais pra gente, dentro desse resort a gente tem, nos quartos você já consegue ver os animais. No seu quarto você já vê uma girafa, você já vê um leão, você vê tudo. É muito legal, legal mesmo. Aí nós vamos conhecer a parte de baixo, agora. Estamos descendo aqui. Ó, até a musiquinha, gente. Gente, bem legal. Olha ali que legal. Ó, o Henrique e o Yuri descendo. Daqui a pouco a gente tira foto. Aqui é a parte externa do hotel, que aí é onde tem acesso aos quartos. A lateral dos quartos, onde eles conseguem ver os animais. Olha, a gente já consegue ver. Olha que lindo. É muito legal. Ó, os quartos ficam bem, ó. Esse hotel aqui, gente, ele é mais caro. Mas quem gosta de animal, vale muito a pena ficar aqui. Porque ele é aconchegante, é gostoso. Os quartos são finíssimos. Olha ali, gente, os quartos. Vocês conseguem ver? Olha os quartos. Que legal. E esse é o... A gente vai tentar conhecer os outros resort agora também. Olha ali, olha. A gente já consegue ver. Ali a gente consegue ver. Olha. A girafa, olha a zebra. Vem cá, meu amor. Olha, tem a zebrinha. Você consegue ver a zebra. Ali é um... Ali é um... A girafa. Não, esse aqui que tem... A viada, é? Não. Como é o nome? Aqui é a zebra. A gente consegue ver a zebra. Tá ali, é lá no finalzinho. E esse aqui... Como é que a gente pergunta? Olha a zebrinha ali, olha. Vocês estão conseguindo ver, gente, a zebra? Ah, eu tô aqui atrás de um óculos escuro. Ela vem ali recepcionar a gente. Vem dar um oi. E aqui essas musiquinhas de animal mesmo. Bem legal, gente. Muito legal. Ah, de tribo, né? De tribo, é. De tribo. Muito legal. Minha cara de quem acordou tarde hoje que ontem. Nós fomos para o parque. Ontem nós fomos para o Epcot. Aí chegamos tarde, cansados de dormir pra caramba. Acordei tarde e viemos aqui conhecer os riscos. E eu mostro já, já. Bom, estamos agora na área da piscina. Aqui do Animal Kingdom. Tá lindo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu fiquei gripada aqui. Olha a piscina, que massa. Hoje, como tá quente aqui, o ambiente tá agradável, dá pra cair na piscina. Inclusive, lá no hotel nós vamos tomar mais um piscina. Olha a piscina, como é gigante. Toda essa área aqui da piscina. É uma delícia. Então, aqui se você tem um tempinho, tá com dinheiro, dá pra gastar. Aqui é um lugar bacana. Aconchegante demais. Porque, assim, esse clima de natureza, muitas folhas, muitos, muitos, muitas árvores. Esse cheirinho de mato, cheirinho de animal. É o que é legal, né? Aqui tem uma jacuzzi. Se você quiser relaxar, você vem pra cá e relaxa. O que nós temos, ó. Tem tobogã pra criança. Ai, vale muito a pena. Esse é um tempinho que a gente tá tendo. Aqui. Pra conhecer. Tô gostando muito, porque... Dá pra ir pros parques e dá pra conhecer muita coisa. Ainda vamos celebrar. Ai, gente, Flamengo, não acredito. Eu não acredito no que eu estou vendo. Gente. Eu ainda não tinha visto ele. Real. Eu tô aqui boba. Olha que coisa linda. Vocês conseguem ver um monte? Um monte. Meu Deus. Que coisa linda. Quero levar um pra minha casa. Ai, eu quero levar um pra minha casa. Olha que lindo, gente. Lindo, 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 lindo. E aqui é o resort, gente. Olha como ele é fofo. É fofo. É aconchegante. Olha a natureza que é isso aqui. Quem gosta de natureza, de tranquilidade, relaxar, realmente aqui vale muito a pena. Vale muito a pena. Vou ver se eu consigo pegar lá o preço da diária e mostro pra vocês. Ok? Esse cartinho dele, gente. Esse lá, lindo. Olha que coisa fofa. Meu Deus. Lindo, são vários. Ai, quero levar um pra mim. Quero um pra mim. E aí, quer ver.